Pessoal que mexe com o celular, essa é a melhor opção, gente. O senhor tá com defeito? É que ele caiu no chão, ele tá com uma mancha na tela há mó tempão. Isso aí é o cristal líquido dele que ferrou, não? Não sei, velho. Na hora que ele caiu no chão, ele ficou com a tela preta, aí eu dei umas batidinhas e voltou. Mas, tipo, ficou com essa mancha. É, deve ter falado cristal líquido. É, mas eles eram pra ser de LED, não? Não, não, o CV1 é LCD. LCD? Eu achei que fosse LED. Como assim? LED, o LED ele não tem LCD, ele não é líquido, entendeu? Ele é componente de ouro de emissor de luz. É, na verdade é OLED, né? É, que é OLED que são mais... Essas telas aqui são mais sensíveis, tipo a tela de celular, né? É, não são todos, viu? Porque o OLED é bem mais caro de fazer, a qualidade é melhor, né? Então, consequentemente, ele é mais caro. Então, a grande maioria ainda acaba sendo LCD. Talvez ano que vem eu compro um CV1, um CV1 não, um RIPTS. Ah, mas ano que vem já vai ter ou vai sair o branquinho, o Quest. É, mas eu não vou, eu não gosto de Quest, eu acho que eu vou ficar com o RIPTS. Porque assim, eu não sou muito de ficar, tipo, na moda e tal. Eu só quero ir com o seu cuidado, viu? Mas que não é na moda, né, gente? Não adianta investir num negócio que nitidamente os caras estão abandonando, né? Não, sim, claro, tem que investir num negócio, mas... Porque o RIPTS os caras estão abandonando. Então, a máquina que tá bem, de essas coisas, sabe? É por isso que eu não quero comprar, que o Papo falou a mesma coisa comigo, pra não comprar o RIPTS agora também, não. É. É, vale a pena esperar o branquinho sair, aí sim. Esse até eu tô com vontade também. Mas o que é o branquinho, né? Tá entendendo? O Quest novo? Mas o Quest não é aquele que causa problemas em tudo que a gente passa? Não, esse é o do Henrique, é o Cosmo. Vai do Cosmo. Não, tô falando de procurando, por exemplo, o Amarga. Não era habilitado pro Quest. Eu tô com esse receio de comprar coisa do Quest. Por conta dele, tipo, não tá meio que, tipo, autenticado pra outros jogos, por exemplo. Não, gente, não, 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 não. O Quest é o mais indicado pra todos os jogos, cara, porque ele joga totalmente sem computador e joga com o computador igual a todos os outros, igual o teu, igual o meu. Essa é a questão do Quest. Ele pode ser usado sem nada, totalmente sem fio, rodando com um gráfico de celular ali dentro, ou pode ligar um cabo USB e jogar igual a gente tá jogando agora, todos os jogos. Essa é a vantagem. Eu vou comprar um Quest, mas se eu for comprar, talvez eu só vou comprar ano que vem. É, porque agora é dia 16. É, e dia 16 eles vão anunciar o novo, aí eles vão dar data e preço, né? Porque a gente não sabe nada ainda. Sonar, é B, tá? É B? É BBB, sim. Ó, gente, eu tô tentando, mas não tô conseguindo entrar não, viu? Qual é o seu óculos, ô Schneider? É o Rift S. E eu não recomendo. Tá não feio aqui. É muito bom. É muito bom tudo, não é que vai ser uma compra ruim se eu comprar agora, não é isso, mas pensando mais a longo prazo, eu aconselho o Quest. Mas não tô dizendo que é um aparelho ruim que não vai funcionar, não. É só a questão que a gente sente que eles estão dando preferência pro Quest. Faz um cheiro também. É. Porque o Quest ele é tipo um controle de PlayStation, tá ligado? Você não usa frio e tal. E é melhor a locomoção, né? O Quest ele tem aquelas câmeras no headset, né? Tem, cara, ele funciona igual o Rift S. Inclusive é o mesmo controle do Rift S com o mesmo sistema de tracking do Rift S, tudo igual. Ah, gostei. Talvez eu... É. Mas qual a diferença do branco que eu procuro? O branco é o novo. Não saiu ainda, não anunciaram. A gente nem sabe direito o que vai ser. Hum? Rapaz. Não, deixa, falei errado. Cara, eu não vejo a hora, velho, de conseguir jogar no VR com os gráficos mais, sei lá, bonitos. É qual que é o seu mesmo, Jimmy? Você falou aí? Meu CV1. É, o do borrachudo. Ele fala que o dele é melhor que o meu ainda, a imagem? Não, sei lá, né? A placa de vídeo deles deve ser melhor que a minha. Porque a minha é uma 1050. Então, tipo... A dele é uma 1060. Então, já é melhor. Um pouco. É, mas já é melhor. Porque essa aqui é a 1050. Ela é, tipo, a padrão pra você jogar jogos VR. Porra, sim. Entendi. Você quer jogar um Team Deathmatch aí, ô, Schneider? Ah, eu não sei. Eu acho que eu vou deixar vocês jogando, na verdade. Porque eu entrei só pra ficar uns 10, 15 minutos. Eu não vou tirar vocês do jogo só pra isso. Vocês estão bem aí, hein? Ah, espera, isso aqui acaba que a gente já entra. Aqui tá faltando só 3, 3. Pô, não vamos perder mesmo. Aqui nós estamos de zero. Eu tava conversando aqui e nem tava jogando muito sério. Não tava jogando a moda... Vamos embora. Mas então, Schneider, o que acontece? Eu tenho ouvido muito falar bem. Mas, rapaz, diz que a tecnologia VR tá engateando. E diz que não tem muita novidade também desse... Esse aí novo número... Não se sabe... É, que não se sabe se vai ser o Quest 2 ou vai ser o Quest Lite. Uma versão mais simples e mais barata. Porque eles precisam popularizar o VR, né? Então não se sabe ainda se vai ser uma versão de 300 dólares que faz o que o Quest faz hoje, um pouco melhor. Ou vai ser um Quest 2 com muito mais resolução, com o framerate melhor, com uma qualidade de painel melhor. Isso aí a gente não sabe dizer ainda, mas... Independente, vai ser melhor do que o Quest atual e vai custar menos. Isso é fato. É porque tá evoluindo, né? É. Mas eles precisam agora popularizar. Eles têm que trazer gente pra ter demanda. E aí sim poder investir em desenvolvimento, entrar mais produtoras, fazer mais jogo. E aí, consequentemente, traz mais gente. Eu acho que vai ser igual aos consoles, sabe? Tipo, a época de ouro dos consoles, sabe? Tipo, eles eram consoles ruins e hoje a gente já tem o PS5, tá ligado? Tipo isso. É, mas ainda vai melhorar bastante, viu? Mas, de qualquer maneira, já é super bom, Jade. Não, eu tô dizendo que, tipo assim, talvez no futuro a gente, por exemplo, a gente esteja com o negócio não evoluindo, tá ligado? Hum. Mas no futuro eu já posso dizer o que vai evoluir, que é a questão de... Eu acho que liberou um aqui. Ó, agora eu consegui. O que vai melhorar no futuro é basicamente uma... A qualidade do painel vai ser melhor, vai ter mais frame rate, vai ter mais resolução, ele vai ter tracking de olho pra saber onde você tá olhando, ele vai ter um tracking de rosto pra poder pegar a sua expressão corporal pra passar pro jogo, ele não vai ter oclusão do tracking de controle, né? Você vai poder botar atrás as costas sem tracking externo e continuar traqueando sem problema nenhum. Vão ser essas melhorias que vão ter por enquanto, assim, de imediatos. Eu tô dizendo que eu vou ter uma roupa pra VR, tá ligado? Que legal. Que que fez isso? Pera, pera, Jimmy. Doideira, Jimmy. Ficou só eu e o Henrique, hein? É. Vão lá. Não entendi. Vão lá, Schneider, vão lá. Vão lá, então. Pararão. 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 O Henrique. Pararão. As brincadeiras que eu não gosto, os caras tem uns troços meio... 10 a 0. O cara vacilão, né, rapaz? 10 a 0. É, o cara... Sinistro. Eu fui homicida, suicida. Oi? Por que que você joga EcoVR? Por que que você não joga um EcoVR? Rapazinho, eu só jogo simulador e pavilógio. Só. Mais nada. Porque o Senhor tem tanto jogo na minha máquina, ele não usa nenhum, cara. Só pavilógio e simulador mesmo. Tá, vamos pra um deathmatchzinho de 15 minutos, só pra eu brincar com vocês e eu poder ir? Já pulei. Já pulei. Já pulei ele, já. Tá, eu vou criar um aqui, então. Pode entrar aí. Já criei. Vou ficar só aqui, eu vou sair também, porque eu tenho que desembolar um negócio ali. Tá, qual o mapa vocês querem? Mapa? Ah, um lake, qualquer... Qual? Chip, quem? Lake. Shipment? Chip, né? É, pode ser. Então foi. Então foi. Deixa eu botar um... Bota 15 minutos, talvez. 15 minutos. De 15 eu também vou sair depois, que eu tenho coisas pra resolver. Bota só nós e é isso aí. 15 minutos. Pode deixar a gente também se quiser aí. Schneider, Schneider. Oi. Sabe como é que é bar com menta em inglês? Bar? Pimenta? Não, bar com menta em inglês. Shipment. 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 Vai voar. O que você quer que é navio? Oh, o Gene, não deixou nem eu comprar. Poxa. Você tinha terminado de comprar. Levanta, vossô, claro. Ah, eu tô... Eu tô treinando arma comunista, cara. Tô treinando com arma comunista. Seu desculpa pra jogar deitado? Não, eu tô com o pé doendo mesmo. Nossa. Eu não peguei na faca. Olha, eu não jogo mais com a V-9, sempre que eu entro, eu meto uns tiros em vocês. Eu já comecei a falar Eu tava tentando Caramba, você já tirando Ai, cacete Ai, cacete Meu Deus Vou ficar, vou ficar bom nessa Karma comunista ainda Nossa, achei que tava vindo por ali Olha que bundice Tinha de sua AUG Meu Deus Ah, pelas costas Tinha de sua AUG Eu só treinei a jogar de AUG Agora é pra você aprender a jogar com outra anjeira Nossa Matou os dois Matei os dois De AK A AK tem que ter um macete pra jogar com isso O macete ia ficar com os dois Vai ficar nessa nessa e tirar Respeita ai gente, respeita ai Tô melhorando Tem que ter um macete Tom, vai Tô melhorando Tô melhorando ai Tô melhorando ai um cara já cá ah o sereno não dá nada levei foi junto caramba o bolsonaro me deu só um ponto não eu esqueci eu esqueci o seu pen sem querer rapaz mano eu vou começar nossa vei não é mais técnico beijo não é fácil não morrer não é mais pera ai deixa eu ajeitar esse troço aqui ah velho não toque você quer prender aaa droga fiquei sem bala não acredito nisso ah droga fiquei sem bala não acredito nisso nossa o henrique ficou agora está melhorando pouquíssimo de vida ok o genie roubou minha kill o que eles estão fazendo não há nem não há nem não há nem tá eu O que é isso? Desiste não, garoto gente Nossa, tava trocando de pente Desgrama Ah, levei junto Morreu junto Ainda fomos juntos Mas eu de AK eu tô jogando bem De AK eu tô até bem Eu jogo ruim pra caramba de AK E essa arma ela tem um dano igual Tem Nossa Ainda bem que morreu né O Schneider é imorrível velho Que que é isso imorrível Essa é nova Inventaram uma nova palavra Imorrível Quem é que tá jogando granada aí Eu Espera aí Deixa eu me arrumar aqui Pode matar aí Bom Gine Gine O que é isso, Schneider? Já vou. Está acabando os 15 minutos aqui. Tá. Nossa. Ele foi rápido, né? Achei lá perto daquele Murundu, né, Schneider? Achou. Nossa, também. Isso foi de granada, hein? Achou lá, vai. É só apelar. Boa, Henrique. Tchau, Sean. Estou melhorando de AK, hein? Está a partir de 45 minutos. É, agora é só equipado. Não tem... Estaco, hein, gente? Sem granadas. Tô começando a... Ficar sem paciência. Ó, de novo, cara. Você é o atirente? Nem meio que eu te acertei. De novo, cara. Que raiva. Ah, meu Deus. Levei completamente cego. Calma, calma. Ó, tá bem granada de novo. Que desgraça. Vou jogar um agora um pouquinho de alto, quer ver? Ó. Geni, geni. Deixa eu pegar minha arma. Tô de alto agora, hein? Mesmo que não tenha mais pra atrapalhar. Ai, que saco. Até quando morre usa granada. Até quando morre atrapalha. Que isso, Schneider. Caramba, Schneider. Que nojeira. Deu um doideiro. Um lag na minha mão danada aqui agora. A arma parou de atirar. Não, mas essa granada do Geni tá atravessando o mapa inteiro. Não, não. Ele atira lá do outro lado e eu fico cego. Ele atira lá do outro lado e eu fico cego. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só assim, né, Geni? Só assim. Só assim. Levei ele também. Tomou na cabeça. Agora a gente descobriu o nicho dele. Morre. Peraí, 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 peraí. Ei, ei, ei. Aqui, Schneider. Como é que eu... Eu morri dentro daquele container. Fui eu. Fui eu, Henrique. Fui eu, Henrique. Mas eu te escutei lá dentro. Eu atirei dentro do container. Olha, a... O tiro veio lá de baixo, cara. Desde o meio do container marcou a munição. Mas é então. Mas eu vi que tava ali. Eu atirei por tudo. Depois eu te mando o vídeo. É. Eu te escutei e enchi de bala o container. Claro. Boop. Boop. Uh. Cheese. Cheese. Boop. O que é isso? Oi gente, tá proibido de pegar a granada a partir de agora Oh, de novo Que raiva, cara Que raiva E Bolsonaro, olha pra trás Pronto, eu levei os dois Cadê eu tô sem fac? Vamos juntos, Henrique Vamos Que desgraça Que desgraça Tá, pode explodir Pronto, deixa O Jinny parecia o Yoda rindo agora, né? Olha o Jinny O Jinny dando pre-fire Ó, peraí Peraí Olha lá, o Yoda Oi Acabou, acabou Aqui galera, eu vou nessa, vou nessa, tá? Então tá Entrei mais pra dar uma luzinha mesmo pra vocês aí Ok Foi um prazer, Sinai Da manhã nós estamos na área Igualmente, muito obrigado